Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG WalkerCraft aqui pra você Mais vídeos, seguinte galera, como vocês podem ver Estou aqui novamente no Sky Minigames, né? Dessa eu vou jogar aqui mais uma partinha da Skyrise Então mano, se vocês querem que eu traga mais vídeos Da Skyrise aqui no canal, deixe seu like Aí galera, clique no gostei aí, beleza? Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito, ok? Que assim eu sei que Se vocês querem ou não que eu traga realmente, ok manos? E é isso galera, eu ainda não estou 100% bem, tá? Que eu tinha falado Pra vocês que eu tinha, que eu estava doente e tal Que eu tinha ficado em tempo sem Postar vídeo aqui pra vocês Então ainda não estou 100% galera Então se caso eu tossir, espirrar Alguma coisa assim, do tipo assim No meio da partida, eu peço que vocês entendam E que me desculpem aí, tá? E é isso aí mano, vamos entrar aqui na partinha de boa Vamos ver se a gente dá sorte aqui, né? Beleza galera, voltei aqui, né? Como você pode ver, cara, aqui numa partida E vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa, galera? Eu caí aqui no mapa chácara E vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Beleza, vamos pegar as coisas aqui no nosso baú E já pega aqui, ó Já sai ruxando pro fiche, tá ligado? E é isso aí mano, consegui uma porção de speed Muito bom Ele já vai ajudar a gente pra caramba E essa equipa toda Beleza, já está caindo a gente Porção de speed Beleza, eu pego o bloco Coloca o bloco aqui Pra, né? Pra já ruxar Meu Deus do céu, velho Ah, maluco, acabou se matando sozinho? Caraca, não Caraca Que susto, hein? Que que a gente fez, galera? Trocou de... Ai, meu Deus do céu, esse cara é hack Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Caraca Mano Eu levei os dois, galera Não sei como, velho Eu achei que ia morrer e levei os dois, galera Caraca, mano Calma aí, show É, mas na verdade não tem nada pra equipar, né? Então eu vou ruxar Calma aí, peguei as coisas desse baú Caraca, velho Foi muito cagado isso, galera Não deveria ter levado os dois, eu levei Tá, mas enfim Agora eu vou comer isso aqui Vou ainda continuar ruxando, galera Nossa, velho Muito bem que eu ainda estou com o efeito da poção Que eu posso chegar aqui de boa mais rápido e... Ir lá em cima, né? Se eu não me engano tem um... Tem um baú aqui em cima e um baú ali embaixo Então eu vou tentar pegar eles de boa, né? Nossa, velho Amara que ninguém tenha chegado aqui Beleza Minha espada tem fire aspect Muito bom Beleza A gente vem aqui, ó Pega essa bússola, né? Porque eu gosto de bússola E é isso, manos Agora eu vou descer aqui É bem aqui, galera O baú que tem Beleza Já pega aqui Apesar que eu não precisava muito dessas coisas, né? Mas... Fazer o que, né? Nossa, tentar matar esse maluco, galera Meu Deus Caraca, calma aí, galera Ah, não, velho Estou sem bloco Droga Droga, mano Droga, galera Nossa, mano Deixa eu tentar matar esse maluco Cadê ele? Nossa, tentar matar Parceiro Caraca, velho O servidor está lagando, galera Meu Deus O servidor está lagando Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, parceiro Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Matei, galera Beleza Caraca, quase que ele me mata, velho Mano, como é que esse cara Conseguiu tirar tanto dano meu assim? Nossa, agora eu vou morrer Se eu não sair daqui, eu vou morrer Meu Deus do céu Esse maluco ia chegar que nem dois Detrás de mim, galera Caraca, mano Estava vendo já Nossa, deixa eu tentar Dar umas arcadas nele Dar umas arcadas é muito bom, né Dar umas flechadas, pra falar a verdade Nossa, velho O servidor está muito travado, galera Ou então é eu Esse cara, né Que está travado Sei lá Nossa, mano Calma aí, galera Só comer essa maçã Tacar isso aqui em mim Beleza Tacar isso aqui Já era Já era Já era, mano Já era Morre, cara Logo Ah, que isso, velho Eu que morri Ah, que isso, galera Ah, que sacanagem, velho É por isso que eu não gosto, galera Quando o servidor fica travando, velho Tá vendo Caraca Eu combei o maluco Eu deixei maluco com pouca vida O servidor está falando que Que foi ele que me matou Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Na última partida Como vocês puderam ver Eu perdi um PVP Que eu deveria ter ganhado, né Por culpa do servidor Mas enfim Fazer o que, né Vamos pegar as coisas aqui do baú Tentar rushar pro fist Que é o esquema, né E é isso aí, mano Beleza Vamos Vim aqui por trás Nossa, velho Eu achei que ia ter um baú ali Mas não tem, galera Então vamos Vim pra cá, né Beleza Ai, meu Deus do céu Caraca Olha o outro Tentando me tacar ovo, galera Nossa, esses caras São muito doidos Vai logo Pegar as coisas aqui Beleza Ah, tá Nada de bom Beleza Vamos tentar matar esse maluco Nossa, velho Que lag, galera Que doido, velho Nossa, mano Mano, mano Você já vai pro void Meu Deus Beleza, galera Caraca, velho Tá muito logado, galera Nossa, que doido Calma aí Deixa eu tentar matar esse outro ali Não, na verdade Eu vou tentar ir pro fist Que é Que assim vai ser mais provável De eu De eu conseguir ganhar, né Se o servidor não me travar E eu não cair no void E é isso, mano Vou comer isso aqui E tem um maluco ali Indo pro fist, galera Vou tentar chegar ali Pô, velho Tô colocando água no bagulho aqui Ai, meu Deus do céu Quando não é servidor É mouse bugando Calma aí Beleza Meu Deus do céu Ah, não Ah, mentira 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 Esse cara não fez isso, não Caraca Na hora que eu pulei, galera Que sacanagem, velho Caraca, galera Que maluco desgraçado Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Agora essa partida aqui Eu vou jogar no sério, galera Caraca, mano Não tinha partida, mano Caraca Que mole foi aquele, galera Na hora que eu pulei O maluco me tacou o ovo E eu fui pra direção do void Que sacanagem Mas enfim Vamos pegar as nossas coisas daqui Logo, né Beleza, mano Ó, vou ir rapidão Agora, vou ir rapidão Vou pegar as suas coisas Que eu preciso Beleza Aqui pra isso aqui Agora a gente vem aqui, ó Já vem aqui pra esse Essa ponta aqui Sai roxando Sai roxando Sai roxando Tô brabo Tô brabo, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá É nóis É nóis É nóis Quero itens Itens bons Beleza Itens bons Consegui itens ótimos Agora a gente vem aqui Pega os itens aqui de cima Beleza Esse fish aqui tem um monte de baú, galera Isso é muito bom, né E é isso, mano Vamos pegar as coisas daqui Vamos já atacar aqui a gente Nossa, velho Por que não tacou? Caraca, que doideiro Mas enfim Já mata esse maluco aqui já Meu Deus do céu Vou tentar matar ele, galera Ele tá com o item de vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentar pegar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Olha o tanto de maluco que tem aqui, galera Meu Deus Meu Deus Matei um Matei Vou matar esse aqui Nossa, velho Ah, não, velho Tá tudo lagado, galera Caraca, mano Mano, mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano, beleza Matei, galera Caraca, tudo é muito lagado, galera Mano, tá ficando até injusto, velho De vez em quando eu tô matando os caras travados Eles me matam travados Tá muito chato assim, galera Calma aí Deixa eu tentar matar os que estão aqui Vou tentar, né Na verdade Beleza Eu vou aproveitar essa minha speed, galera Porque a speed é o esquema, velho Calma aí Ai, meu Deus do céu Eu fiquei travado no bloco Ah, não Ah, não Calma aí, galera Caraca, fiquei travado no bloco, velho Que sacanagem, mano Eu fiquei com medo de cair no void Eu ia pegar o enderpeel Calma aí Deixa eu tentar Colocar essa calça Nossa, e a minha O efeito da poção vai acabar, galera Porque é momento Ah lá, velho Fico com medo disso, galera Eu fico com medo de tacar o enderpeel ali E o servidor me travar Acabar morrendo Nossa, velho Nossa Agora eu vou matar isso aqui, galera Meu Deus, beleza Matei os dois Caraca, velho Na verdade eles já estavam quase sem vida, né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar acertar aquele maluco lá Não, na real eu vou tentar voltar ali pro Pro fist Tentar ganhar esse maluco pra Ganhar essa partida de boa, né Nossa, velho Ah, não, galera Calma aí Nossa, deixa eu comer essa Essa paradinha aqui Nossa, velho Galera, meu Deus Meu Deus do céu, velho Nossa, velho Nossa, mano Que isso, velho Caraca, esse maluco tá com um combo muito sinistro, galera Que isso, velho Nossa, mano Ô, parceiro Que isso Caraca, o maluco era quem? O maluco era o Jack Chan? Que isso, velho Eu hack? O que é eu hack? Eu hack, você tá maluco, parceiro Caraca, o que tava de hack era o maluco ali Vocês viram, galera O combo doido que ele me deu, velho Meu Deus do céu Mas, enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa vilarejo Nós tivemos a partida Como vocês puderam ver O maluco me xingou de hack, galera Mas sendo que O outro maluco que era hack, né Que tava combando eu E o outro maluco ao mesmo tempo, mano Aquilo lá não era normal, não Mas, enfim Vamos pegar nossas coisas daqui Desse baú de boa Beleza Nossa, velho Deixa eu pegar isso aqui, galera Nossa, velho Que vontade de tossir, galera Meu Deus do céu, velho Ainda não tô muito bem, manos Calma aí Deixa eu tentar ruxar De boa A gente vem aqui Beleza Nossa, fiquei travado ali no bloco Meu Deus do céu, velho Calma aí Vou pegar as coisas daqui Ah, meu Deus do céu, velho Agora esse maluco vai vir atrás de mim Ficar me focando Desgraçado Nossa Não, ele ficou lá atrás Com o outro maluco Então eu vou aproveitar Não peguei a porção de speed, velho Que tava lá Caraca Achei que tinha pegado Enfim Vou dar outra volta aqui Vou tentar subir por aqui Tapa esse aqui Eu acho que Nenhum maluco pegou as coisas daqui Beleza, galera Olha o que a gente conseguiu aqui, velho Caraca, mano Agora eu vou quebrar aqui Porque aqui dentro vai ter mais nada Nossa, velho E agora eu mato esse cara aqui Beleza Você morre, parceiro? Você morre Nossa, velho Deve nem graça, galera O maluco já tava Praticamente sem vida já Calma aí Vixe, eu Ah, não, velho Eu toquei minha espada de coisa fora Não, cadê minha espada? Meu Deus Cadê? Tá vindo o maluco, não? Então dá tempo de pegar a espada Meu Deus Peguei, beleza Depois eu posso combinar ela com Com a porção, velho Na bigorna Calma aí Na verdade foi isso agora, galera Caraca, gente, espada aqui, mano Eu vou fazer a espada mais opesona desse servidor Calma aí Esse servidor cooperar comigo também, né? Não ficar travando Beleza O que esse maluco tá fazendo, velho? Parceiro, o que você tá fazendo, parceiro? O que você tá fazendo? Você tá indo pro Void, parceiro É isso que você tá fazendo? Caraca, eu já ganhei aí, galera Caraca Mano, eu achei que ele tinha que matar mais Mas bom, galerinha Foi isso aí, né? Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Deixem muito like nesse vídeo E a nós Tamo junto, galera Muito obrigado E até a próxima Valeu Fui